Olá, sejam bem-vindos ao Muy Loucozinha. Hoje vamos preparar um estrogonofe de pobre aqui, porque a crise bateu aqui no YouTube, a crise pegou todo mundo, os YouTubers estão tudo falindo aí, porque mudaram os esquemas, não estão pagando ninguém. Mas enfim, quem vai me ajudar aqui é ela, Monique Buzzo. Vem pra cá, Merchandisers. O New York Journal fez uma denúncia que o YouTube apoiava a terrorismo e tal, e os anunciantes tudo correram. Então, acabou a grana, não tem mais grana. Então, o que deu pra comprar foi essa carne mais barata aqui. Mas é de primeira, não? Ela não, deve ser de oitava. Filé mignon não dava pra comprar mais agora. É, filé miau. Os canais agora tem que ser family friendly, ou seja, tem que ser tudo comportado. Deixa eu ver se o decote tá... Tem que fechar um pouco. Pra ficar mais... Aí, pronto, agora podemos, né? Pra fazer o nosso stroganoff, vamos precisar de... A línguida. Ou filé mignon, né? Mas não deu. Uma cebola. Você tem que falar creme de leite. Mostarda. Extrato de tomate, molho de tomate. Vou também jogar um pouco de maionese, que eu gosto. E cogumelo, não tem cogumelo. Eu gosto de cogumelo? Deixa eu ver se tem cogumelo. Talvez tenha. Achei cogumelo! A primeira vez não tá vencido só. O primeiro passo, cortar a cebola. O bom cozinheiro, você reconhece quando ele sabe cortar a cebola. Eu vi no Masterchef esses dias. Então, vamos ver se sou bom cozinheiro. E você? Prefere pequeno ou grande? Preferência falando de cebola, pequena. Pfff, tô pensando no que além de cebola. Family friendly. Deu fogo? Primeiro passo, colocar um pouquinho de azeite na panela. E vamos jogar a cebola pra dar uma dourada. O pessoal da Blondini mandou uma cervejinha. bacana pra gente provar. Horny Pig ou Horde Lambat? Eu quero a Ipa, ambas são. Sim, que eles vão de água. Saborosa. Boa? Prova essa. Eu gosto de Ipa. Essa é muito gostosa. Horny Pig? Porco excitado? Bom, agora que a cebola já tá dourada, a gente vai jogar a carninha. É bom um limãozinho. Limão na carne. Você vai pôr os limões na carne. É bom pra matar a glúteira. Não acho que esse limão vai matar a glúteira nenhuma, mas... Já podemos colocar um pouquinho de sal na carne do meu sal. Perdi o sal do Himalaia. Eu adoro cozinhar. Ah, que bom. Então faz aí, meu. Ela acabou de me falar pra cobrir, pra cozinhar mais rápido. Mas tá com pressa? Não. Tô com fome. Eu sempre tô com fome. É por isso que é gordinha. Super. Isso que é uma banqueta, a outra mais alta? É. Aí é uma muito grande, com uma muito pequena. Tá de salto, ainda. E é grande. Vamos cortar os cogumelos também? Ai. A carne já tá no ponto. Então vamos começar agora a jogar o nosso molho. Creme de leite. Extrato de tomate. O certo era fazer o molho separado. É porque daí se você der uma errada no molho, você não estraga tudo. Mostarda. Vou colocar um pouco da mostarda spicy. Cadê o ketchup? Aliás, a Hand me mandou aqui pra eu fazer um ketchup caseiro. Que legal. Outro dia eu vou fazer aqui só o açúcar, o vinagre e tal. Os tomates aqui. Que brigado. O mágico deles fez lá no Instagram deles. Um chum, chum, chum. Poderia colocar um pouco de açúcar. Eu ia botar pimenta, mas eu não posso comer pimenta. Porque eu fui no João de Deus. Eu não posso beber por 40 dias. Não posso comer pimenta. Bebê já dançou, né? 40 dias pimenta. Não posso nem transar, não posso. Transar eu tô conseguindo. Vai dar 40 dias sem pimenta. Meu Deus. Como é que consegue essas coisas? 40 dias sem furnicar, velho. Sabe o que é isso? Não pode nem fazer só você mesmo. A gente não colocou... O quê? Alguma coisa spicy? Ah, não conta pro João de Deus. Acho que tá na hora de servir e provar. Sabe o que podia pôr também? Cerveja. Eu quero a sua avaliação técnica aqui para o nosso programa. Tá bem quente. Tô com medo de queimar. E aí, o que você achou? Acertamos? Tá bom, tá aprovado mesmo? Pode falar a verdade. Pode falar, não, achei uma porcaria. Não, tá aprovado. É? Tá aprovado. Nota de 1 a 10. 11. Eu tô com fome. Tô brincando. Esse é o truque, gente. Deixa ela com fome, enrola, que aí vai achar tudo ótimo. Entendeu? É isso, gente. Queria agradecer muito a presença de todos vocês. Sigam ela no Instagram também. Nick Underline Buzo. Tá aqui embaixo. E ó, deixa o seu comentário. Quem que eu devo trazer? Que prato eu devo fazer? E o que vocês acharem? Ó quem tá de olho. Você tá querendo, né? Bebe! Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau!